Hoje nós vamos passar o dia inteiro no shopping Fazer um verdadeiro rolê E no final, eu ainda chamei meus amigos pra assistir o filme da Freira agora Pune não aí, tá daquele jeito Pô, também veio dar um salve, mano Moleque tá estiloso Pô, gente, tamo aqui no Iguatemi, mano Porque é o único shopping que eu não vou gravar, né? E olha que shopping lindo, mano, de verdade A gente tá pensando em assistir Jogos Mortais ou o filme da Freira Só que aqui não tá passando, é só o legendário que tá passando aqui Então, mano, a gente vai voltar ao shopping pra assistir o filme, certo? A gente vai curtir um pouco aqui e depois a gente vai lá Tá tendo um festival de umbrio aqui também Pô, assim, o bagulho tá aqui fora, tá ligado? Festival de hambúrguer, nunca ouviu na minha vida, mano Aí tá caro, não falava Como é que tá? As mesinhas, pá Aí, o menino vai encostar no palco, certo? Que isso, cara? Fala pra vocês, só comida boa, mano Eu vi os parecinhos ali, desarrimados Que bagulho louco Nossa, tô sentindo que eu vou quer que dá uma hypada no disco Não, mas que bagulho diferenciado, velho Tipo assim, você não vê um negócio desse, do nada Os caras trouxeram no shopping Aí, esse shopping aqui é lindo demais, mano Você não vê quando é esse no shopping, é toda hora filmando Gente dele, vloginho Eu pensei que era lá em cima o bagulho, mano Essa parte aqui, eu pensei que era lá em cima Tinha tido mais um dia normal Rapaziada, ele falou pra mim que hoje é a chance de ficar famoso Mas eu falei pra você que a chance de ficar famoso é todo dia, tá ligado? Todo dia, tipo assim Você acorda, você tá com saúde Já é a chance de ficar famoso, né? Lógico É, mano, se liga Nós viemos aqui na festa agora É fone 15, pá Planinha aqui, ó 15 para o Max Nossa, ralou Tá escondido Essa cor aqui é a mais brava que tem É a titânia natural, tá ligado? É a titânia, seria? É Ó a chuta parcela Quantos? Mil? Doze de mil e duzentos Tô uma porra Esse aqui é o 15 para o Max, o mais bravo Mano, 12 parcela de mil e novecentos e noventa e nove Tá doido Atrás Atrás do bicho Isso aqui, tá até pesado Ah, tá do barulho 14 mil Tinha coragem Tivesse dinheiro Você trocaria esse daí por esse? Não, eu trocaria esse por esse aqui, ó Esse aqui é o S23, ó Eu sempre queria isso aqui, ó Ultrawide, pá Mudar em tudo em 60, tá ligado? Muito top Vou tentar passar o vídeo pra vocês verem Se liga, tá na Ultrawide Principal E 10,6 Só uma bacapum Vou tocar o ultrawide Frontal Muito bravo Tudo em 60, tá ligado? Se liga, eu não vim numa loja agora, mano Que tem um monte de bagulho diferente, tá ligado? Sei lá, um bagulho de andar na areia, não sei Desmotona, pá Outro tratorzinho aí Nossa Não tem um preci, né, mano? Isso é a doido Mano, se liga, o cara é deixando ele subir aqui, ó No bagulho, tá ligado? Imagina não dá como descer na areia Que é mais cara que o carro, tá ligado? Bagulho de zica Vamos sair Olha isso aqui Olha o lanche aí, pá Olha o rua, tá lá E aí? O bagulho de zica, né, mano? Já grava aí, já grava aí Salve, salve da família Aqui, ó Tamo dentro de uma lancha, tá ligado? Pessoalmente Pela primeira vez, ó Só calma, filho Puro conforto Não tem como Já que tá podendo Vamos subir, mano Lugarzinho com um monte de pessoa, mano Que zica, parça Mano, muito bravo, parça Que bagulho de zica, parça Imagina isso aqui em alto mar, viado Nossa, vai tomar no cu Que bagulho de bravo Ô, o senhor tá quanto? O que ele falou? 300 mil Isso aqui? Você tá maluco, pai Só pra mano que tem mesmo, tá ligado? Se tivesse o cacai Ô, mercado o quê? Atrapou tudo, pá Nossa Não, mas se é loucura É, pros mano que tem, tá ligado? Isso aí é dinheiro de pinga pra isso Muito bravo, mano Vamos andar uma palinha aqui, tá? Uma moça aqui vai assim, ó Ninguém vive de amor Vou me jogar na... Imagina isso aqui, mano Solzão, pá no mar Nossa, que zica, parça Ô, vão descer, vão descer Que zica, mano Que bagulho de bravo Se liga, mano Lojinha do Algo Boss Lojinha de grife que vai ver no shopping Se liga nessa loja, mano Bate fotinha, bate fotinha Vamos de BK Não curto muito não 16 pontos com a fim desse Pra aquele bagulho... Choco, mas eu queria outro Depois nevamos no pula-pula, mano Tinha um pula-pula com as caminhonásticas bravas, tá ligado? E aí depois nevamos lá pro Ribeirão Shopping, mano Vai pegar a sessãozinha, tá ligado? Porque aqui o cinema é só legendado Ficou até meio bravo, né? Aqui tudo legendado Chegou lá e já assisti a feira A feira? A feira Tinha um jogo de martaírio, mano Não foi pra assistir o barulho, cara É, tipo... Mas assistir filme inglês é foda, né, mano? É, também, né? Não entendi nada No estilo finalizado Deu pra encher? No estilo só Ficou assim... Não me enche, tá ligado? Aí só pega a visão disso aqui, mano Não sei se é o Apezing Que é, alguma coisa assim do tipo Mas negócio de luxo, sabe? Tudo espelhado, imagina de dia Como é que fica a parada aqui, ó Se liga, mano Bagunzinho de academia, pá Tem produto da Mansão Maromba Suplemento, pré-teno, tal Sustância Mano, meteu logo o som dele Esqueça, filho No shopping, no shopping, no shopping Faz papo Ficou assim, uma pizza dessa que eu queria comprar, mano Pra quando eu vou no clube Porque eu sou muito branco, sabe? Eu não curto passar pra setor solar Esse aqui é, tipo, braulho demais, tá ligado? Mas eu queria uma azul Aí, muito chave, mano Muito chave, assim Aí, mano, vambora, hein? Pegar uma... Sei lá, uma bagulho... Adrenalina lente, chama aí Nunca vi num bagulho desse, mano Desce zica pra caralho O homem tá falando com a mulher Ô, tem um mercadinho aqui, ó Costa Cabace Vem, cabace Aí, ó Tchau É fila de cultura aqui, ó Mano, aqui é um bagulho de cachorro, tá ligado? É, de loja de animal, sabe? Vixi, ela, alguém te dá? Não, mano, sei lá que porra que é Passa aqui pra ele, ó Cadê? A galinha, velho, aqui Ah, mano, se liga, água viva, parça Uma gizica Peixinha e tal Coitado, eu não, você Você Do nada, você aqui, água viva Ô, chefe, não tem um Nemo aqui? Qual pra gente tem estrada do mar aqui? Não deve ter, não Nossa, lojinha brava Fazer uma coisa da casa de cachorro Casa de cachorro, vai entrar dentro? Já marca aqui, já empresa, já Ó, ó O bagulho é louco, se ligar, eu não tô louco Hoje eu vou fazer uma compra na casinha dos cachorro É desse jeito meu parceiro sabe como é Na casa dos cachorro tem presente pra homem, também tem pra mulher É desse jeito que eu chego Na casa dos cachorro tem várias aconchegas É desse jeito, você sabe que a mãe não namora Tem presente pro seu cachorro, pra cachorro, pra cachorra É desse jeito o mesmo que a gente chega Como é que o homem fica sem bonã? Pega, 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 pega Pega a visão, pega a visão Fica uma raiva ali, uma raiva Eu te falo, todo shop tem uma pipoquinha dessa, ó Todo shop Comprei aqui, ó, pro meu cachorro um abacaxi Vou perguntar como é que é o arroba dessa loja? Como é que é o arroba dessa loja? É, passa tempo com o brinquedo até Quer ver me animar? Colocou o set do Liu Lollapalooza Aí eu vou chorar na câmera elástica Vambora? Aí, filho, vambora Só fazer isso aqui, só Falar uma copia atrás Vambora, filho Vamos pular até não querer mais, bala do joia Vambora, Marconi Ô, moço, posso passar aqui? Esqueci o negócio só na cafeteria Mano, esqueci o abacaxi com o bebê da cachorra lá no bambu do café, tá ligado? Mas rapidão, rapidão, rapidão Caralho, de meia no shopping Mano, a galera tá doendo aqui, de meia, de meia, tá ligado? No mundo choque, mas consegui, ó, o abacaxi tá na mão Vambora, agora Vai, daqui, ó Esse cara é muito idiota, mano Ô, você vai pra culpa, eu vou ficar parado, filho de puta Vamos lá, vamos lá aí, ó Ah, mano, você não vai ficar parado no negócio Caralho Caralho Você vai ficar andando aí mesmo? Ô, não tem bola pra pegar basquete? Tem basquete? Tem basquete? Não, vai, dá uma aí, vamos ver Ah, quase que o mundo se mata, velho Vamos bola de basquete Não, vai, dá uma aí, vai, dá uma aí Masa, mano, cansa, velho Cansa, velho Masa, mano, cansa, velho Masa, mano, cansa, velho Dá pra brincar, velho Dois vagabundo, tá de letra Não, ó, a ideia do outro Vai Vai Masa, cala É Masa tem que encostar a mão no sexto, hein? Vai ganhar frene? Não E os outros botaram a mão no pé Aí, olha Vamos levar a mão no pé Abra de cima? Vamos até dar uma altura Tá porra Será que não corre risco de rasgar não, mano? Ae, será que não corre risco de rasgar não? A Bete, aguenta 300kg A bola aguenta 100kg Bicho, então a Bete vai sair Não vai fazer perfeito Eu gosto de estourar esse bicho Eu gosto de estourar esse bicho Pega lá meu canivete Aí galera, se liga mano O menino até passou mal Passou mal não Você é louco? Aí ele quer morrer mesmo Vou falar pra vocês, vinte minutos vai passar rápido Mas nossa, dá pra brincar demais Setzão do Lil, pá, tocando Foi bom velho, uma experiência diferente, tá ligado? Sempre na vindo no shopping é a mesma coisa, tem pra zoar mais Se liga, como é que tá o festival de hambúrguer, mano? Essa noite tá lotado, ó, tá rolando, tem eletrônico ali parece Vamos lá, vamos lá ver como é que tá Aqui mano, vai ver Zico Parece o povo aí do Egito, tá ligado Caralho mano, é logo Zeste do Timor Não Land mano Que bagulho zica mano E aí, fala aí, montajando um passo hein mano Montajando um passo, a senão ainda consegue correr atrás Entendeu? Hoje eu não curti muito, assim, deu pra curtir, mas não pegou o filme. Não deu muito, tá calapá. Pegamos fuga com perna de pálpula aí. E aí hoje nós viemos aqui, ó, em outro show do pá. Aí nós vamos lá pegar o filmezinho da Freira, fechou? Aí, mano, se liga, a compra presencial encerrou, tá ligado? Aí vai ter que comprar aqui pelos PC, né? Pelo bagunzinho aqui, ó, Max. A IMAX ali, ó. Não sei se a Freira vai ter no IMAX. Esse filme aqui também tá brabo. Tem um filme também que chama O Som da Liberdade. Também tá puro, viu? Só não é uma frio, papai, na net, que ai, comprou no quê? O cinema inteiro, Fih, esquece. Papai Banca, papai da Pandora. Tamanho da ficha. Deixa eu pagar o cinema pros três anos. Ixi. Vambora, viu? É, Fih. Viemos no Mac, pegamos um lanchinho pra comer lá no cinema. Falta meia hora. Sai o meu, agora falta sair o dos Lame, ó. Aí, depois a gente tem que ir lá no mercado pra pegar a Coca. E só marca, mano. Colocamos os lanches, tudo dentro do carrinho. Bloquinha, duas Coca, mano. Uma MM, pá. Cinco litros de Coca, o meu e tomar no cinema. Vinte minutinhos pra ele tá lá, mano. Chegamos, ó, chegamos, chegamos. Vambora. Boa noite, pessoal. O cara é louco, mano. Vai tomar as vezes seguinte? Fechou uma sala pra nós. Ele se dá medo mesmo, vai lá pro meio. Qualquer lugar, mano. Lugar, a sala é nossa. Ixi, é hoje que eu morro. Qual? Ah, você que sobe. Vou lá, vou lá. É, entendeu? Verdade. Verdade. O que vai passando? O cinema vive aqui. Na oito aqui, cara. Bem-vindo a UCA. Este cinema é assegurado. Será seguro o Sinimed. O que é isso? Oh, eu vou no banheiro rapidão. Fala. Eu acho que esse filme eu vou peirar de medo, viu? Porque a fleira é bobeia praga, mano. Oh, banheiro do cinema vai dar muito medo, mano. Não tem ninguém, tipo, ninguém, tá ligado? Vou pular pra vocês. Olha o barulho, mano. Vou ficar em silêncio pra vocês verem. Tem ninguém, ó. Olha esse barulho. É um medo, mano. Imagina que tu sai do filme, o filme vai acabar à meia-noite, tá ligado? Olha que bagulho de louco, mano. Tá rápido? E esse outro aí tá chupando chupendo. E amanhã aí deixa o tal, ele fica olhando, mano. Poxa, matou tudo. Pode ir pra ele que tá formando uma fria, mano. Nossa. 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 Tá mal aqui, né? Não, lá, pode. Ah, eu te matei. Mamãe. Pronto. Vai lá. Vamos entrar aí. Vai virar o Kiko chamar muito. Nossa percansar. Vai virar o Kiko chamar. Viu? 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 Ela vai chupando ele! Irmã, por favor! Estão me matando! Não! Meleia cueca. Olhe pra mim. Pararam científico, até o final eles mostram o próximo filme, como é que vai ser. Só um pouco nessa barriga. Eu ia falar pra você trocar de sala? É, então. Tá começando outro filme agora. Ah, mano, na opinião eu achei que faltou medo, tá ligado? Não, eu não senti muito tesão não, garoto, tá ligado? Posso? O exorcista do papo deu mais medo. Você é louco, perso. Na hora que o papo tava terminando na quarta. Tem milhares. Não sei. Mas isso aí faltou medo, eu acho. Não sei. Tipo, é uma partezinha ou outra. Não vale a pena, velho. Não vale a pena, mas faltou medo. É, galera. Pensei que ia dar mais medo, mano, mas não foi tudo isso. Oh, 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 oh! Oh, quando entrar na internet, tá só? Oh, entrar nesse banheiro é um medo, quase. Não tem ninguém, tá ligado? O bagulho é mó silencioso. É inglês, mano. Tá vazio, velho. Tá vazio, velho. Tá vazio, velho. Ih, meus avos mortais, mano. Ah, não, mano. Acho que deve ser comédia, sei lá. Tá delicado. Olha, não tem ninguém nessa sala. Mano, tá desligada a sala, velho. É? Tá desligado, mano. Nossa, cara. Se você tá falando aqui no GSE... É a sala mais brava, mano. Olha o tamanho dessa tela, filho. Pô, hoje tem câmera, velho. Olha os manos sendo presos que invadiu o index. Tá pico, mano. Cara, chato. Imagina, não parece seguro, né? Nossa senhora, eu vi uma vulta aqui. Tchau. Não tem ninguém, mano. Tem gente. Tem gente. Tem gente. Tem gente. Tem gente. Tem gente, velho. Tem gente, velho. Quando o Jim deixou a Colômbia, ele e a equipe haviam resgatado mais de 120 vítimas e detido mais de uma vez de traficantes. O tamanho da sala? Ah, mas não é o index. É, mãe. É brava a sala, né? O tráfico humano é um negócio que gera 150 bilhões de dólares por ano. Mensagem especial em cerca de dois minutos. Esse filme aqui é o som da liberdade, eu acho. Olha o tamanho da sala, mano. Não vai dar pra ver direito, mas... Nossa. O que? Já bateu palma lá, você corre, é, mãe. Ah, não tô de aguentar ninguém, hein? Minha mulher, vai segurar ela só. Isso, mano. Como ela passou ali? Calvo, só aqui. Verdadeiro. Vamos pegar mais aqui? Nossa, tô com a cara louca, tô tudo bem. Pô, mas aquela sala tava brava, hein? Cara, nós chegou bem no final. Não, não. É. Pô, eu acho que aquele filme ali era o som da liberdade. Eu acho que... Ou o filme lá tem alguma frase mal pra cá, né? É. Nossa. Pô, o bumbum da hora cê ia zoar, mano. Não tem... Ah, né? Com o dia aqui, com o dia sapado. Não é, mano. Não dá pior. Não dá nada, mano. Não dá nada, mano. Você acha que não é um anetor loucão assim? É, eu tava querendo dormir no shopping, esses dias. É, eu tava querendo dormir no shopping, esses dias. Como é que tá o shopping, mano? Vazio, vazio, vazio. É, quase meia noite. Domingão hoje, mano. Meia noite, o Shopão tá zerado. Tem ninguém mais. Achei deu pra curtir. Vambora, vambora, vambora.